Publicado o edital de escolha de novos conselheiros tutelares em Anápolis há vagas em todas as regiões da cidade e aprovados terão, além de mandado de 4 anos, salário de R$ 2.778 já está disponível pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, o edital do processo de escolha de novos conselheiros tutelares para Anápolis. Entre os requisitos exigidos estão possuir residência na cidade por mais de 5 anos, ensino médio completo e experiência comprovada de atuação na área da criança e adolescente. Serão, ao todo, preenchidas 5 vagas para membros titulares e 5 vagas para membros suplentes em cada um dos 3 conselhos tutelares de Anápolis, Norte, Sul e Leste. A primeira fase da seleção consiste em uma prova de conhecimento sobre direitos da crianças e da adolescente, além de questões gerais sobre o município, na qual os candidatos deverão ter índice de acerto de, no mínimo, 60% do total das questões. Os aprovados terão ainda de passar por uma eleição, onde todos os membros da região escolhida com título de eleitor e carteira de identidade estarão aptos a votar. Pago pela Prefeitura de Anápolis e reajustado pelo Prefeito Roberto Naves, após 10 anos sem correção, o salário dos conselheiros tutelares serão de R$ 2.778. O mandato é de 4 anos e todos precisarão cumprir jornada de dedicação exclusiva. Interessados devem se inscrever presencialmente entre 30 de abril e 30 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede do CMDCA, instalado na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, Centro. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.